Quer me controlar, quer saber Com quem eu saio, com quem eu falo Com quem deixo de falar Você sabe que nós dois não tem mais nada a ver Não enche o saco, não me estressa, não vem me perturbar Foi você quem terminou com o nosso amor E ainda vem mandar Meu direito de ir e vir Pertence a mim Procure o seu lugar Se eu quiser beber, se eu quiser fumar Você não pode mais falar Se eu quiser sair, se eu quiser curtir Você vai ter que aceitar Se eu quiser beber, se eu quiser fumar Você não pode mais falar Se eu quiser sair, se eu quiser curtir Você vai ter que aceitar Tô solteira na pista No fim da fila tem lugar Foi você quem terminou com o nosso amor E ainda vem mandar Meu direito de ir e vir Pertence a mim Procure o seu lugar Se eu quiser beber, se eu quiser fumar Você não pode mais falar Se eu quiser sair, se eu quiser curtir Você vai ter que aceitar Se eu quiser beber, se eu quiser fumar Você não pode mais falar Se eu quiser sair, se eu quiser curtir Você vai ter que aceitar Você vai ter que aceitar E aí